Te dá uma dica, hein? Você tá mobiliando a sua casa, você vai casar ou tá trocando tudo? Passa aqui no Market Lab, tudo pra sua casa, mas tudo mesmo num lugar só, tá? São mais de 40 fabricantes, isso aqui não é uma loja, são várias lojas num lugar só pra você. Você tem conjuntos estofados, cozinhas planejadas, dormitórios, sala de estar, sala de jantar, aquela cristaleira, aquela mesa de centro. Tudo que você precisa pra sua casa eles têm aqui. E olha, o legal, você fala direto e reto com o fabricante. Dá uma olhadinha aqui, ó. Muitas opções pra sua casa, com preços super legais, tudo num lugar só. São mais ou menos 2 mil metros quadrados, acho que um pouquinho mais. E olha, você fala direto com quem tá fabricando. Aí escolhe o tecido, a cor, a opção de acabamento, se quer de marfim, de imógnio, fique à vontade. E o melhor, vou falar pra você, ó. Se você não gostar de um preço, você faz o seguinte, atravessa o corredor e vai negociar um preço melhor aqui ou ali. Isso é que é legal, tá? Faz a barganha aqui no ato. Com estacionamento grátis, mais de 2 mil vagas. Pare seu carro com segurança. Pra que que você vai ficar? Gastando dinheiro, perdendo tempo, andando pra cá, andando pra lá. Vem no lugar onde tem tudo pra você. Market Live, de terça a sábado, das 10h às 22h, no domingo, das 11h às 20h, na Avenida Nações Unidas, 22540. Essa continuação da Marginal Pinheiros, no sentido Interlagos, tá? Eles estão aqui juntinho do SP Market. É a Mexo, tá? Tudo no mesmo espaço pra você. O telefone é 246-1830. 246-1830, se você tiver alguma dúvida. Market Live, vem.